Fala Nenes, tudo junto com vocês, aqui nós estamos chiquilique, bora começar mais um vídeo aqui no sítio. A ideia hoje era fazer um plantio, era não, ainda é, porém, acabou de começar a vir mais uma chuva, vamos torcer aí junto com a gente, ontem, ou na verdade hoje de madrugada, deu uma chuva até que boa, eu acho, quero ver lá no nosso medidor, mas agora está com uma nuvem interessante aqui sobre nós, caindo umas gotas, não sei o que vai acontecer, vamos ver, mas aqui é uma região que está precisando de chuva, deu uma estiagem muito grande esse começo de ano, e hoje, qual que é a ideia? Fazer o plantio de uma cebola muito especial, não é uma cebola normal, provavelmente você não conhece, é uma cebola bem crioula mesmo, ela é bem tradicional, pelo menos desse povo que mora aqui, não só em Marechal, mas em Santa Catarina também, no Rio Grande do Sul, eles chamam de cebola familiar ou cebola de família, olha aqui, eu acho uma belezinha, ela é um pouco menor do que as que a gente está acostumado a ver no mercado, mas é muito interessante, ela é uma outra lógica, mas ela é muito interessante, vamos conversando sobre isso. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar, para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma, agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente, junto da terra. Vamos nessa! Para os fãs do Thorzinho, chegou aqui agora, né Thor? Dá um oi para o povo aqui, Thor. Thor, ó, aqui. Ah, minha nossa, eu estou aqui, gente. Tudo bem com vocês? Ah, minha nossa, eu estou aqui. É mais ou menos uns três anos que a gente cultiva a cebola aqui no sítio e tem três formas principais de estar plantando. A primeira é plantar diretamente no solo as sementes, ir lá com as sementinhas e polvilhar e cuidar para elas crescerem. A segunda é através da sementeira que a gente fala aqui, por exemplo, no viveiro. A gente pega o tubete, a célula, faz, coloca ali a terra, aí no caso semeia a sementinha aqui. E para nós é um sistema interessante porque a gente consegue controlar melhor a umidade, condições, tem uma sombra para dar uma filtrada no calorão. E o terceiro jeito de plantar cebola é com o bulbo, que é exatamente assim que a gente vai fazer agora, que é esse o sistema para plantio de cebola familiar. E eu acho muito interessante porque uma cebola não é tão grande assim, eu nunca vi nenhuma imensa como a gente vê no mercado, mas você planta um bulbo e ele vai dar várias cebolas ali, quatro, cinco, seis, oito cebolas em volta. Então ele rende bem legal também. Além de ser uma variedade crioula, uma variedade que o pessoal sempre planta e guarda, planta e guarda, planta e guarda e com isso vai criando uma cebola adaptada as condições da região, ou seja, mais resistente ao clima, mais resistente a doenças e uma maravilha para a gente plantar no sistema orgânico e no nosso caso agroecológico. E gente, agora que o verão está diminuindo um pouco, o calorão, a horta está vindo bem, as hortaliças, muito bonito. Qualquer dia eu venho só para mostrar para vocês as hortaliças crioulas que foram semeadas e estão vindo bonitinhas, mas hoje é cebola. Aí estou procurando um lugar para colocá-las. Estou pensando embaixo desse mamoeiro, assim. Não literalmente embaixo, mas aqui por perto. De repente o mamoeiro está ali, nesse começo e seguindo um pouco. Aí um detalhe importante, contei 62 unidades de cabeça de cebola. E estou contando isso para vocês porque depois, quando a gente for colher, quero fazer essa comparação de quantas cabeças a gente plantou e quantas a gente colheu para ter uma ideia de rendimento ou de quanto essa cebola familiar se multiplica, se divide. Acho que vai ser algo bem interessante. Então, vamos lá. É, gente, começou a dar uma chuva agora um pouquinho mais grossa, mas vamos ver. Vou seguindo por enquanto. Acabei de abrir a fofá, com o garfão tridente, esse canteiro. Tem mais ou menos uns 4 metros e a ideia é colocar cebolas aqui. Não sei se vai caber tudo, espero que sim. Inclusive, a gente estava pensando e vamos fazer um consórcio com rúcula, que é algo que nós temos muita semente, ganhamos também, e está aproveitando para colocar tudo na terra. E o consórcio é muito interessante porque a cebola demora bastante tempo para estar produzida. E pode ir de 70, 80 dias a 300 dias, muita coisa. Mas varia, muitas variedades, né? Muitas coisas podem determinar esse tempo. Mas essa é uma ideia. Então demora muito, por isso que é interessante o consórcio. Põe rúcula que dá em uns 30, 40 dias. Dá para pôr cebolinha também, um rabanete. Enfim, o que a ideia permitir dá para estar testando. E uma informação importante é que as cebolas gostam de um solo rico em matéria orgânica, de um solo bem drenado. E, ó, aqui a gente tem, né? Está com bastante matéria orgânica, acho que não vai faltar. Eu acho que pode ser até um pouco muito argiloso. O solo daqui é bastante argiloso, então ele, quando seca, ele vira uma pedra. Mas a matéria orgânica, a ideia é que ela ajude nesse sentido. E nos outros anos, plantamos assim e até que funcionou. Só o ano passado que não deu muito certo, mas não foi só para nós. Para a maioria dos agricultores orgânicos e agroecológicos que a gente conversou, gente que estava com cebola, deu problema. Imagino que por conta da ausência de frio. Cebola é uma planta que gosta, precisa de frio para se desenvolver bem. E ano passado faltou, faltou bastante. Vamos ver como é que vai ser esse ano. E aqui nós temos três espaços para plantio. Um, dois e três. Separados por linhas de tronco. Esses troncos já estão num processo de decomposição avançado. Olha isso aqui. Pensa. Que maravilha. Isso aqui jogando vida, umidade na terra. Casa para um monte de micro-organismo. Solo vivo, gente. Solo vivo. Fungo tem de quilo. Que maravilha. Não sei se vai dar para ver. Olha, parece que é a própria madeira, mas não. São milhares de funguinhos aqui. Sensacional. Dá até dó de mexer, né? Porque a gente dá uma desestruturada. Mas é necessário para a gente fazer o plantio, né? Mas que belezura isso aqui. Gente do céu. E já dá para a gente plantar. Na verdade, tem um pouquinho de esterco aqui. Esse esterco de galinha. Muito curtido. Mas a cebola não gosta muito. Porque esterco de galinha é muito nitrogenado. Mas dá para a gente dar uma leve polvilhada. Muito pouquinho mesmo. Só para enriquecer mais. Quando a gente fala em plantar, o esquema que a gente vai usar aqui para tentar aproveitar mais o espaço do canteiro é colocar, fazer um zigue-zague mesmo. Então coloca uma cebola aqui, outra aqui. E a outra aqui. E a outra aqui. Mais ou menos um palmo de distância. Um pouquinho mais. Já seja o suficiente. E com esse zigue-zague a gente aproveita melhor o espaço. E consegue colocar mais cebola. Aí no centro eu vou adicionar rúcula para fazer esse nosso consórcio. Outro detalhe importante. Ó, de onde saem os cabelinhos é a parte que fica para baixo. É a raiz que vai começar a nascer. E aqui o biquinho fica para cima que vai começar a soltar as folhas. Essa aqui por exemplo já começou a soltar as folhas. Só para vocês terem uma ideia. Olha que bonitinha. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.